E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Sou a Gisele, lida empreendedora do Grupo Esmeralda. Sou aqui da cidade americana e estado de São Paulo. E hoje eu vim mostrar alguns produtos pra vocês da Tampo Air, lançamentos aí da nossa vitrine 11. Olha só, hein, galera? Se você quiser comprar com a Gi, entre em contato. Meu número tá aqui embaixo. Ah, eu prefiro comprar direto lá no site. Você tem, Gi? Tenho, tenho o site sim. O site também tá aqui embaixo. www.umancazeagora.com.br E o nosso WhatsApp, o meu número, o meu único número, tá aqui embaixo. 19-9-9-6-3-7-8-8-5-4. Nesse número, galerinha, vocês dando um oi pra mim, se vocês quiserem, eu adiciono no grupo de vendas, no grupo de rifa, né? Que tem muita coisa boa pra vocês, isso é um fato, né? E só antes da gente tá começando aí, de fato, esses vídeos, esse vídeo, né, em si pra vocês, gente, a gente tem aqui, ó, o YouTube, TikTok, Facebook, Instagram e o nosso site de venda, tá? E só pra reforçar, 19 do 11, e teremos o nosso História Balão. História Balão, galera, vai ser um sucesso. Cada balão cinquentinha e cada balão tem um prêmio. Cada 100 balões vendidos terá um PDA e uma garrafa térmica. Não só a preta, teremos outras cores também, tá? Então, bora lá, bora participar. Me chama, o Zap tá aqui embaixo, tá bom? Super simples e super prático. E agora, vamos lá ver o que a gente veio mostrar de fato? Galerinha, olha quem chegou! Olha esses produtos aqui, né, que a Tapo Air trouxe aí na vitrine 11. Caçulinhas, que são tudo de bom. Quem não gosta aí de uma caçulinha? O bacana da caçulinha é que, além do design e da cor, que é maravilhosa, elas são aí de 400ml e elas, na hora que a gente não tá utilizando, cabe perfeitamente uma dentro da outra. Olha que tudo, né? Elas vão portátil, geladeira, armazenar, lava-louça e livre de BPA, tá? Pra gente fechar, bem tranquilinho, ó, bem, fechou, tá? Aqui nessa parte que ela é mais translúcida, aqui a gente tem, ela é mais, como mais texturizada, né? Mas olha que graça que é, essa daqui é a lilásinha, né? E essa outra aqui é a azulzinha que a Tapo Air trouxe aí pra gente. Olha que graça. Que sucesso! Só podia ser Tapo Air. Se você quiser comprar, meu número tá aqui embaixo, o site tá aqui embaixo. Se você assistiu o vídeo e gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, galera! Um beijão da Gia, até mais e tchau, tchau! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho